E pedei , dá-lá Olha lá , olha lá Ahn Taque dá Taque dá Taque dá Eu não entendo, é meu Tadado E pedeis Pei-dás Portanto Não é a de idade É meu canal, aí tá meu canal, aí mesmo, mantém aí, mantém, não dá para ele, tá lá. É poenta. Ó, meu doutor, doutor, doutor é poenta. Esse é, sabe, é poenta. Entendeu? É poenta. É poenta. É a Alicina aí, é oi, chão, entendeu? É a Alicina, é poenta, aí mesmo, olha aí, mantém aí. Tempo pra barrar, domido, olha aí, olha aí, mande aí, tá bom, mande aí outro, mande e tá bom pra frente, mas é, dá um bom, não é, olha aí, olha aí e olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí olha aí, olha aí, olha aí, olha aí aí olha aí Parodão, parodão e parte, amor, é um omante, entendeu? Então, amor ou parte, é um omante, 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 e um omante hoje é dois poentas, é um omante, amor, mais triste, é um desse arduo, mais triste, entendeu? Entendeu? Antes de mais, é tentando de... clá da dê... clá da dê... clá da dê... clá da dê... clá da dê? Antes de 2 tê, ó... poeta... ... onde é... ... para dão... é têliz... têliz... do tê... a tê... ... é... de... de... de dô... de... poeta. É a mais têliz... ... no mundo têliz... Não entende de artes não, que é ruim, entende, perdoa, tá entendendo, né? E tudo mais, tudo mais, tudo mais, entendeu? . Ele esta em puppete aí, mas estas do mesmo. Esistающ lekker, quando eles estavam assim despeçadas, uma pede durante 2 1 3829 por dia. da ODA, do a um, peso da ODA, tá quitado, craquitado, tá quitado, tá quitado, tá dente, ODA aí mantida, antes de que tá aqui, em poenta, tá poenta, tá bom, antes de mais, mais poenta. ODA aqui é poenta, antes de que tá aqui, em poenta, antes de que tá aqui, em poenta, ODA, D, E, O, AMOR, ODA, parte AMOR, é dente, então, ODA, ODA, AMOR, AMOR, ODA, AMAR, PEDODA, entendeu, AMAR, PEDODA, AMAR, PEDODA, AMOR, AMOR, PAD, NÃO, PAD, NÃO, DELIS, PAD, AMOR, ODA ANS Türkiye, AMOR, ODA, AMOR, PEDODA, AMOR, PEDODA, AMOR, AMOR, PEDODA, NÃO, PED estou-V الت, AMOR, AMOR, PEDODA, ODA, PEDODA, ENTRE, E, o 최SO PEDODA, AMOR, PEDODA, AMOR, PEDODA APPODA, AMOR, ODA EM PEDODA, AMOR, PerODA, EM DEN koCHUS E, ODA, AMOR, AMOR, PEDODA, AMOR, PEDODA, AMOR Um, antes de, antes de trabalhar e atabou, atabou moando, moando, atisitado. Minha favela vai tirar, vai tirar, vai tirar meu canal, tá adentro? É tiquitado, 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 tá adentro? Na hora meu, tá na aula, na hora meu, tá na aula, aí, um monte aí, um monte aí, em perpétuo, tá adentro. Não adentro, adentro da atividade. Então, moando adentro, vamos tomar, tá bom? É tê, 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 tê. A minha poenta, tá bom adentro? Tá, накidado? Tá, inaccurate? Tô pa, tô pa, pola ainda. Tá, aqui, tá 넣ado? میō déu. Tá valente. É volta a atividade. É volta o canal. Tá adentro? Tá aí, dá? Tá aí, dá? Tchau.